Fala, galera, eu sou o professor Bruno Rinaldi, e hoje a gente está aqui para falar de Stranger Things. É, essa série que está bombando aí, todo mundo falando, inclusive eu, vendo lá, desesperado para poder entender. A gente vai falar um pouquinho sobre a física de Stranger Things. E se você ainda não conhece o nosso site, dá uma olhada aqui no link da descrição e aí você vai conhecer melhor tudo que o Pro Enem tem para te oferecer. Além de todos os cursos que a gente está oferecendo, a gente também tem muito conteúdo interessante sobre cultura pop. Se inscreve também no nosso canal. Galera, Stranger Things é muito mais do que a história do Will, do Mike, do Dustin, da Eleven. É uma história que fala, como várias outras, sobre realidades paralelas. Isso é um negócio que está sendo falado direto, várias séries, tanto no Netflix, no universo Marvel, como, por exemplo, o Dark, os Vingadores, o Homem-Aranha no multiverso, todas falam sobre essa mesma temática, a de viagens no tempo e a de universos paralelos. Mas dentro da física, essa história de universos paralelos é possível? Aliás, Dark, Vingadores, tudo já tem aqui no nosso canal, tá? A gente tem vários vídeos relacionando a física e também outras matérias com esse conteúdo pop. Dá uma olhada. Mas, Rinaldi, qual é a física por trás de Stranger Things? O que isso tem a ver com a matéria? Então, galera, na verdade, a física é a base da ideia dos universos paralelos. Hoje, quando a gente fala de multiversos, ou universos paralelos, a gente está falando exatamente de uma teoria física, na verdade, uma hipótese física que trabalha com essa situação em que podem existir vários universos. E quando nós falamos de universo, a gente está falando, na verdade, do universo observável. O que é isso? É a parte do universo que a gente consegue observar. Isso não significa que todo o universo esteja contido ali. Então, hoje, nós acreditamos que o universo não é infinito, que ele é finito e que tem um tamanho definido. Mas a gente não pode dizer que tudo o que existe está dentro desse universo. Pode ser que existam vários universos. Um dos modelos que fala sobre vários universos é o modelo do multiverso, ou seja, existiriam vários universos possíveis onde a existência seria um pouquinho diferente. Basicamente, existem três modelos de multiverso. O multiverso de bolhas, que diz que vários universos estariam tão separados que seriam impossíveis de se alcançar ao longo de toda a vastidão do espaço, e esses universos estariam dentro de bolhas, e cada um deles seria autônomo e totalmente independente. Nessa situação, seria impossível a gente passar de um universo para o outro. Mas nada disso é comprovado, são apenas hipóteses. Uma outra opção que fala também sobre multiverso é o de várias dimensões. Hoje, a teoria de membranas, ou de multibranas, que é uma teoria que foi desenvolvida a partir da teoria de cordas, explicaria que existem várias dimensões, não só as quatro dimensões que nós vivemos, que são três de espaço e uma de tempo, mas onze dimensões, e aí essas outras dimensões poderiam ser existências diferentes. E aí vem o terceiro modelo de multiverso, que é, ao meu ver, o que faz mais sentido, lembrando que nenhum desses três modelos tem comprovação, mas é o modelo quântico. Por que eu acho que esse modelo, o modelo quântico, faz mais sentido? Porque na física quântica já foi comprovado, preste atenção, galera, comprovado, que é isso que acontece. Quando você chega em um determinado ponto, você pode tomar dois caminhos diferentes, e aí vão existir histórias diferentes a partir daquele ponto. E qual delas é real? As duas, ou as diversas histórias possíveis a partir daquele ponto. Isso é comprovado através de um físico chamado Richard Feynman. Ele conseguiu comprovar a soma das histórias de uma partícula, ou seja, uma única partícula pode ter várias histórias para chegar em um outro ponto. E apesar disso ser comprovado, dá um nó na nossa cabeça, porque, pô, e aí, o que aconteceu de verdade? Imagina, eu já ainda não entendi o que isso tem a ver com Stranger Things. É exatamente a situação que o Stranger Things coloca quando diz que existe um mundo invertido. Aquele mundo invertido seria um mundo paralelo, uma alternativa à nossa vivência, tanto é que o mundo invertido fica no mesmo local, tem as mesmas edificações, os mesmos prédios, e só não tem as mesmas pessoas, por quê? Porque ele é um desdobramento do que seria o planeta Terra a partir de um determinado ponto. Deixa eu te explicar isso melhor, como é que funciona essa questão dos desdobramentos. Imagina que um dia você conhece uma pessoa, e a partir desse momento você fica apaixonado por essa pessoa. Pode ser que vocês resolvam se casar, e aí vocês tenham um filho, e sigam a sua vida a partir daí. Pode ser que vocês resolvam se casar, e tenham dois filhos, e sigam a sua vida a partir daí. Pode ser que vocês tenham brigado, e não ficaram apaixonados, e aí você atravessou a rua triste e acabou morrendo. Ou pode ser que você tenha tido uma oportunidade de emprego, e aí você viajou para um outro lugar. Qual dessas realidades é o que nós chamamos de realidade? Segundo a mecânica quântica, todas elas podem ser igualmente reais. e qual que você vai lembrar aquela que você estiver vivendo. Então, se você está vivendo a realidade onde você teve dois filhos, todas as outras vão ser apenas um sonho para você. Mas se você estiver vivendo a realidade em que você teve um filho, ou se você estiver vivendo a realidade em que você viajou, todas as outras é que seriam o sonho. Mas, do ponto de vista da física, essas quatro realidades existiriam. Só que na verdade não são quatro realidades, podem ser infinitas realidades. E no Stranger Things, o mundo invertido seria uma dessas realidades. Uma realidade em que o mundo teria aquele monstro, teriam os Demongorgons, e todos os outros elementos que são colocados ali no Stranger Things. A questão é, existe um mundo invertido? Existem mundos paralelos? Essa teoria, ou melhor, essa hipótese do mundo quântico existirem universos paralelos, ela é uma hipótese plausível? Volto a dizer para vocês, não temos como comprovar. Mas, ela me parece uma boa explicação para uma série de fenômenos que acontecem tanto no mundo quântico, quanto nessas séries. Galera, se você quer saber um pouco mais, não só sobre esse assunto, mas como qualquer outra coisa de cultura pop e também da relação com as matérias que você vai ter que estudar para o Enem, se inscreve no nosso canal. E, se você gostou do nosso vídeo, deixe um likezinho para dar aquela moral. Beleza? Abraço, galera!